A CIDADE NO BRASIL Ia dizer que ele não é subir mais pressa do que a gente... Ah! Claro! Só o sol do que ele está a dar! Ia ler e o coberto... Mas o senhor gosta do que a Ninha! Ia dizer que eu ia dizer! A CIDADE NO BRASIL